Mas só a posse de entorpecente para uso pessoal pode ser um crime? Pela nossa lei, é um crime. A discussão é, será que a lei está em compatibilidade com a Constituição? O que se alega nessa questão é o princípio da lesividade. Ou seja, se eu não estou praticando lesão a terceiros, eu não deveria ser punido, responsabilizado por um crime. Porque a autolesão, em geral, não é punida. Se eu me machuco, me suicido, etc., não é punido. E como o crime é contra a saúde pública, não faria muito sentido essa questão. Bom, a lei é assim, a lei estabelece a punição. Mas muitos autores já discutiram isso há bastante tempo. Alguns outros países também chegaram a essa conclusão. E que é uma coisa tão íntima, tão privada e tão pessoal, que não deveria ser crime a posse para uso pessoal. E essa foi a questão levantada no julgamento. Acontece que, durante o julgamento, e foi, por exemplo, os votos do Gilmar Mendes, do Edson Fachin, explicam muito bem isso. O princípio da lesividade, da privacidade, da proibir a autolesão. Quando chega no ministro Barroso, ele dá uma pequena guinada no julgamento. O ministro Barroso diz, olha, vamos discutir essa questão, mas só para a maconha. Aí, quem é do direito ficou um pouco confuso. Quer dizer, é constitucional ou não constitucional para qualquer tipo de crime. Mas o Barroso estava olhando um pouco para frente. Ele falou, olha, vai dar uma repercussão grande se a gente mexer em todas as drogas. E falou, como o processo trata de um caso de uso de maconha, então vamos decidir só a maconha. Bom, e a segunda questão foi a, que é uma questão diferente, que não estava sendo, digamos, proposta, mas ele achou, há um grande problema na hora de distinguir o que é posse para uso, o que é tráfico. Muitas vezes nós não sabemos o que é. E há muitos juízes que decidem assim, eu fiz uma pesquisa sobre decisões de juiz e chego a essa conclusão também. Muitas pessoas que decidem, ah, isso é tráfico porque tem um certo volume. Só que a lei não explicou qual o volume. Então, a ideia do ministro Barroso foi, vamos fixar um volume para presumir. Ou seja, a partir de tanto gramas, nós presumimos que seja tráfico. Abaixo disso, a gente presume que seja droga para uso pessoal. Mas quer mudar, quer dizer que não pode ter tráfico com menos gramas, com 10 gramas? Pode. É que não basta só o volume. Aí você precisa ter outros elementos. Como, por exemplo, a polícia viu ele passando a droga, um usuário fala, comprei a droga dele, eles acharam o livro caixa da droga, ou, que é muito comum, o telefone celular, né? Abriu o telefone celular e está toda a negociação lá. Aí ele pode ter uma droga, um grama com ele, mas todos os elementos que mostram o tráfico. Então, são essas duas questões que foram a discussão. Uma, pode ser considerado crime você ter a posse pessoal. E a segunda questão é, para distinguir uma coisa de outra, o porte do tráfico, vamos fixar um volume padrão, que seja um critério objetivo para todo mundo. Mas, mesmo esse critério, não impede que com menos droga seja considerado tráfico. Então, só para resumir, eu acho que tem muito menos impacto a decisão do que faz parecer, digamos assim, a discussão que a gente ouve na política, ou até mesmo na mídia.